4 de fevereiro é comemorado em Angola Como o aniversário do início da longa luta da libertação E é nacional 4 de fevereiro é comemorado em Angola Como o aniversário do início da longa luta da libertação E é nacional Homem Bahia, Uyakiwapá Homem Bahia, Uyakiwapá Tuco de Angola e Tulumuzo Homem Bahia, Uyakiwapá Tuco de Angola e Tulumuzo Homem Bahia, Uyakiwapá Vário nacionalista foram presos, torturados Morto por estar envolvido em ações que avisava Despertar a consciência dos Angolanos Dos Angolanos Vário nacionalista foram presos, torturados Morto por estar envolvido em ações que avisava Despertar a consciência dos Angolanos Dos Angolanos Dos Angolanos Homem Bahia, Uyakiwapá 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 Tuco de Angola e Tulumuzo 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 Homem Bahia, Uyakiwapá De tu caldica, Yolê Si 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 Da MPS Record